Hoje a gente vai falar sobre a letra de Running Up That Hell, que é uma música da Kate Bush, que foi lançada lá no meio dos anos 80 e que voltou com tudo por causa da nova temporada de Stranger Things. Bom, se você já assistiu e também tá enlouquecendo aí com todas as teorias sobre a quarta temporada de Stranger Things, eu aposto que essa música ficou um bom tempo aí na sua cabeça grudada, porque ela tem um papel super importante na trama. Ela é a música favorita da Max e ela aparece bastante aí nos episódios e também a galera tá usando muito agora em vídeos virais aí de TikTok, de Reels e tudo mais. Então eu acho que você já escutou essa música. Começando pelo título Running Up That Hell, a gente pode traduzir como subindo aquela montanha, subindo aquela colina, correndo, né? Porque Running é correndo, Up, correndo pra cima, né? Em direção àquela colina, subindo, correndo, uma colina, uma montanha. Então a letra começa assim. It doesn't hurt me. Do you want to feel how it feels? Isso não me machuca. It doesn't hurt me. Do you want to feel how it feels? Você quer sentir como é? Como é que é sentir isso? Do you want to know? Know that it doesn't hurt me. Você quer saber, saber que isso não me machuca? Do you want to hear about the deal that I'm making? Você quer ouvir sobre esse acordo que eu tô fazendo? Então essa é a tradução literal, né? Mas aqui nesse primeiro verso, na verdade, esse eu lírico da música, ele fala diretamente com o seu amado, questionando se ele tá entendendo o que tá acontecendo, sabendo que ele, o amado, não tá machucando esse eu lírico e falando sobre esse acordo que pretende fazer. E aí a gente vai pro refrão, e aí a própria Kate Bush disse em entrevistas do passado que esse refrão trata de problemas de comunicação entre um homem e uma mulher. Mas vamos linha a linha aqui pra gente entender exatamente a tradução e depois a gente interpreta, né? Então começa assim. And if only I could. E se ao menos eu pudesse, né? If only, if only, se ao menos. I'd make a deal with God. Eu faria um acordo com Deus. I'd make a deal with God. And I'd get him to stop our places. E eu faria com que ele trocasse a gente de lugar, com que ele sop, né? Com que ele trocasse os nossos lugares. Be running up that road. Eu estaria percorrendo aquela estrada. Be running up that hill. Eu estaria subindo aquela montanha, aquela colina. Be running up that building. Estaria subindo aquele prédio. If only I could. Oh. Então se ao menos eu pudesse. Uma coisa legal de gramática aqui é que ela começa usando a gramática completinha, né? I'd make a deal with God. I would, eu faria um acordo com Deus. I'd get him to stop our places. I would get him. Eu faria com que ele trocasse os nossos lugares. E aí depois ela parou de falar o I'd. E aí ela começou a falar só o Be direto, ó. Be running up that road. Mas o que tem antes, assim, implícito é I'd be running up that road. I'd be running up that hill. Isso é uma coisa interessante aqui de gramática. E aí voltando pra interpretação, de acordo com a própria Kate Bush. Lembra que isso se tratava de problemas de comunicação entre um homem e uma mulher? Nessa entrevista antiga ela falou, até brincou com o deal with God. Ela falou deal with the devil. Um acordo com o diabo pra fazer com que ele trocasse o homem e a mulher de lugar. Pra que eles pudessem finalmente se entender. Então é sobre mais ou menos isso. E aí depois desse refrão famoso, a gente vai pro segundo verso, né. E o segundo verso, ele reforça esses problemas na comunicação aí do casal. Então vamos ler aqui frase a frase. You don't want to hurt me. Você não quer me machucar. But see how deep that bullet lies. Mas tu consegue ver a profundidade dessa bala, dessa bullet. Bullet é bala de revólver, tá. Então ela tá dizendo, tipo, ele não quer te machucar, mas é como se ela tivesse uma bala profunda. E tá machucando bastante. Unaware, I'm tearing you asunder. Olha que interessante essa palavra asunder. Asunder significa em pedaços. Então a pessoa não se deu conta que ela tá rasgando ele em pedaços. Então na verdade ele machucou ela com uma bala e ela tá rasgando ele em pedaços. Tearing. Oh, there's a thunder in our hearts. Nossa, tem um trovão nos nossos corações. Is there so much hate for the ones we love? Será que tem tanto ódio por aqueles que a gente ama? Tell me. We both matter, don't we? Me conta. Nós dois somos importantes. Nós dois importamos, né. Então literalmente esse trecho aqui fala sobre a ferida que uma bala pode causar. Mesmo que não seja algo intencional. E aí vem o próximo verso. Oh, come on, baby. Oh, come on, darling. Ah, vamos lá, amor. Ah, vamos lá, meu bem. Let me steal this moment from you now. Deixa eu roubar esse momento de você agora. Tá vendo? De novo, tá propondo essa troca de lugar, né, com a pessoa. Aí aqui chama até de anjo a pessoa, né. Come on, Angel. Ah, vamos, anjo. Come on, come on, darling. Let's exchange the experience. Vamos trocar de experiência. Então, de novo, há esse convite pra um vivenciar as experiências do outro. Pra que um consiga entender o outro melhor. E aí tem o refrão de novo, né. And if only I could, I'd make a deal with God. And I'd get him to suffer places. I'd be running up that road, be running up that hill, with no problems. Eu estaria fazendo tudo isso sem problemas. E aqui uma sugestão, né, dessa repetição do be running up that road, be running up that hill. Pode ser uma referência em run in someone else's shoes. Que é uma expressão idiomática do inglês. Literalmente significa correr com o sapato de alguém. Que é se colocar no lugar de alguém. Então, essa música fala o tempo inteiro dessa troca de trocar de lugar. Pra que essa comunicação fique um pouco mais clara e melhor. E aqui tem o spoiler, tá. Então, se você ainda não assistiu, se você não gosta de spoilers. Tem o spoiler a respeito de Stranger Things da quarta temporada, tá. Quem identificou isso foi a Laura. Que me ajudou a escrever o roteiro desse vídeo. Que assistiu lá com muita atenção a série. E ela é professora do Team English in Brazil. Aliás, se você ainda não segue o nosso novo perfil no Instagram. Que é arroba English in Brazil. Começa a seguir agora. Porque é um perfil colaborativo. Com vários professores do nosso time, da nossa equipe. Postando reels, postando dicas por escrito, por stories. Enfim, é um perfil muito legal. E eu quero ver você seguindo a gente lá, hein. Ó, hoje mesmo. Segue a gente e dá um oizinho lá pro comentário. Que a gente vai te responder. Mas olha só o que a Laura identificou aqui. A respeito da relação entre essa música e a personagem. É o que acontece na série. É claro que interpretações podem variar, tá, gente. Não tem certo e errado, né. Mas essa música, ela aparece no quarto episódio. Da quarta temporada de Stranger Things. Dear Billy. E ela é a música favorita de Max, né. Como eu falei, da personagem Max. Que ela ainda se culpa e sente muito mal pela morte do irmão Billy, né. Que aconteceu na temporada anterior. E aí, se aproveitando desse sentimento de culpa. Que o vilão, o Vecna, consegue possuir a Max. Perguntando se ela não queria trocar de lugar e se juntar a ele. Tá vendo essa coisa de trocar de lugar? Então, acontece na letra e também acontece aqui no episódio, né. E a música ainda faz todo sentido nesse episódio. Porque ela consegue fugir do Vecna. Quando ela coloca o fone de ouvido. Se concentra na música, na letra da música. E ela consegue sair correndo. Literalmente running up that hill. Ela consegue subir morro acima. Pra escapar do vilão. Tudo por causa da música. Então, ela tem realmente um papel muito importante na série. E agora você já sabe exatamente o que a letra fala. E que, na verdade, tudo faz bastante sentido, né. Então, essa coisa de mudar de lugar. De subir o morro acima. Tá tudo conectado. E eu quero saber se você já assistiu essa nova temporada de Stranger Things. Se você gosta dessa música. Eu, da Kate Bush, eu só conhecia Wuthering Heights. Porque é uma música que conta a história do livro Wuthering Heights. Que é um dos meus livros literários favoritos da vida, né. O Morro dos Ventos e Vantes. Mas essa música é muito bonita também. E me conta aqui nos comentários qual música, de preferência em inglês, claro. Te salvaria do Vecna. Qual que você colocaria ali no fone pra sair correndo do vilão e se salvar. Se inscreve no Inglês e no Brasil pra não perder nenhum vídeo. E a gente se vê na próxima aula. See you!